E aí, florteiros! E aí, seus planéis de falso de puras, manas e manas! Estou de volta, rapaziada! Estou de volta com um quadro que vocês impediram muito, mentira, foi só minha mãe que vocês me pararam na rua e falaram, mano, por favor, volta com aquele quadro, mentira! Foi um cara, um planerinha que me parou na rua, me pedindo dinheiro, eu esqueci! Mas, gente, estamos de volta e, ó, eu parei sendo um ganho na décima sétima rodada, décima oitava e a gente está na VG, décima terceira, teve jogo adiantado, sendo jogado hoje, segunda-feira, estou gravando na segunda-feira teve jogo que foi já para quarta-feira, foi uma loucura só, né? E, pô, estou de volta, tá, gente? Vamos, é que assim, vamos tentar, por favor, seu like, seu comentário, seu compartilhamento, sua visualização se você não é inscrito, mano, se inscreva, estou coçando a cabeça porque está cheio de penonga aqui em casa e um picô atrás da cabeça, aqui, ó, mais ou menos, tá, mas vida que segue Então, mano, deixa aí seu like, comentário, curtida, para, mano, me motivar a continuar porque, às vezes, sabe, desanima e fala, puta, estou fazendo isso para duas pessoas verem, tá ligado? Então, mano, me ajuda aí, fechou? Então, vamos lá! Bom, é... voltando, gente, o Botafogo perdeu pelo Galo por 2 a 1, só Uma coisa boa para os atleticanos, que, aliás, hoje, o Marrone, mano, o Marrone foi pegando uma festa, né? Estamos numa época de pandemia e a loucura não deixou barato E o melhor de tudo, no vídeo, mano, é que o Marrone estava lá na festa e falou, não, já peguei Ele estava mal, sei lá, com medo, tá ligado? Ele falou, já peguei, está suave Só que, mano, o Marrone já pegou, beleza? A melhor parte é essa O Marrone estava lá e um cara passou com a cerveja, ele tentou pegar Um dos atleticos, ele falou, ô, senhor, vai pegar a cerveja? Você estava pegando? Ele falou, não, estava não Estava pegando assim, normalmente, para mim, isso aí foi fantástico, mano Acho que essa parte do vídeo é a melhor Eu quero morar naquela parte do vídeo, que é a melhor coisa Porque o Marrone tem que tudo disfarçar, tá ligado? Tipo quando você está fazendo alguma coisa errada na frente da tua mãe Ou você tentando disfarçar e ela percebe Então, é isso E ela sabe o que você estava fazendo Mas o Botafogo, mano Essa parte é fantástica O Botafogo, contratou o Ramon Dias Mano, o cara Saiu do time sem perder, parceiro Ele não perdeu, não tomou gol Não ganhou nenhum título, não marcou gol Não empatou Resumindo, ele não jogou, mano Ele não teve Ele saiu do time Do Botafogo Ele chegou do Botafogo Não fez nenhum jogo Já saiu Adivinha quem chegou? O Barroca Vamos lá, Botafoguense O Barroca está de volta Só que, assim, o Barroca foi contaminado Passou dois dias e ele está contaminado com o Covid-19 Espero que seja tudo bem com o Barroca Com o Botafogo eu sei que não está nada bem Porque perder para o Atlético Mineiro Brincadeira, brincadeira Bom, também tivemos quarta-feira Corinthians, né? Ai, gente, uma surpresa O Corinthians ganhou com gol de pênalti Meu Deus do céu, loucura, gente Ai, nunca vi isso, meu Deus É, gol do Fábio Santos E aquela frase, aquela linda Frase barra poesia, né? Eu gosto bastante dela Que, assim, se hoje tem jogo do Fábio Santos A torcida já está em prantos E o juiz também, mano Porque se tem pênalti O Fábio Santos bate e marca E, mano, quantos estão ganhando com gol de pênalti no Curitiba? Com o Neilton, o Galdezani Só serviu para o Demitio Luxemburgo Fazer alguns times tropeçarem Mas é isso Bom, Fortaleza e Goiás sonhou um jogo, mano Foi legal porque dois caras assim mais veteranos marcaram gols Que é o Curirin do Ceará Do Ceará não De Fortaleza, né? Porque acho que Mano, o Curirin de Ceará não faz muito bom, né? Melhor falar Curirin de Fortaleza, né? Que é o grandissíssimo Ellington Paulista WP9 E o Fernandão também Que marca os gols, né? O Fernandão pelo lado do Goiás E o Curirin de Fortaleza, perdão Pelo lado do Fortaleza E, mano, foi isso o jogo Não teve muito o que falar O único gol O único chute ao gol Do Bahia Foi o do Fernandão E vida que segue, tá ligado? Mano, acho que eu tenho que gravar vídeo assim, ó Porque Senão os caras vão achar que só tem isso aqui de cabelo Que eu raspei Mas não, um coque Fazer assim, ó Fazer assim, ó Então, gente, é isso Tá ligado? Tem que ser assim Mas, né? Vamos falar sobre o jogo bom, né? Teve Parmeira É atleta franaense, né? E, mano Dispensa comentários O Sonny é uma máquina Uma besta enjaulada Com ódio Que joga, joga Rony é fantástico Nunca Acho que ninguém Nunca criticou o Rony, né? E, mano, ele tá muito perto de Marcar o centésimo gol pelo Palmeiras, mano Algo incrível Pra isso acontecer Só falta marcar 90 gols por aí E, mano Sabia que, assim O Rony também Se todos os jogadores Que passaram pelo Palmeiras Se aposentarem, né? Que marcaram gols E se aposentarem Né? Que jogaram no Palmeiras Se marcaram gols pelos Palmeiras Se aposentarem O Rony se torna o maior artilheiro Assim, na atualidade Em, né? É como você fala Ainda jogando É... Pra história do Palmeiras Isso é muito interessante E, assim Se você pegar Tirar todos os jogadores Que estão na frente deles Números de gols no Palmeiras O Rony é o maior artilheiro do Palmeiras Deu pra entender? Bom, não tem muito o que falar Leia do Eça fazendo milagres Novamente Dois gols Patrick de Pogba Matamema com um gol O cara que, né? Todo mundo dava muita coisa Só bateu o pênalti no Paulistão E saiu consagrado E, não É... Patrick de Paula Não sei se vai vingar ou não Atlético pra Nays Não tem muito o que falar sobre, né? É... Vai Mas sem o tapetinho Eu preciso do tapetinho O gramado do Palmeiras Tem meio sintético E, ó Se lascou Se atleticou Calma, é que tá funcionando Perno longo Vamos pro próximo Que é o Santos Agora quem dá bola É o Santos Dois times praianos O Santos O Espor Casar, casar, casar O 87 é nosso Meu parceiro Aí é polêmico O 87 é de quem? Esporte O Flamengo Tá Mas, mano, o jogo Não tem muito também o que falar Foi um jogão, né? É... O Santos começou a ganhar pro 2x0 O Esporte empatou O Marinho deixou dele Salvou o cartão de muita gente O Solteldo também deixou dele de pênalti Igual do Marinho, né? De pênalti E, mano, assim Me chamou a atenção Que foi Caraca, mano O Solteldo batendo pênalti Eu fiquei pensando, mano É como se fosse colocar uma criança pra bater pênalti Tá ligado? É exatamente isso Eu vi como isso, mano Uma criança Que, tipo Joga muita bola, tá ligado? Que é uma criança que, mano Qualquer time quer contratar Porque, assim Velho O Solteldo É sério Eu vi isso Eu fiquei pensando muito nisso É muito pequeno E pelo fato dele De ser muito pequeno Ele não tem tanta força, assim E, mano Ele Tá nítido no rosto dele Que ele tentou dar A maior bomba possível Da história dele E foi um jute forte O Lerner Até chegou a tocar na bola, tá ligado? Mas Né, Solteldo? Eu acho que Foi até engraçado Eu acho que engraçado essa cena Destaque pro Matheus, né? Que, pô É de Recife também, Matheus, né? Do Santos Que, mano Cara com 21 anos de idade 1,94 de altura Marcou um gol de cabeça Em 6 minutos em campo 6 minutos de profissional Já deixou gol Lembrou muito eu aqui, ó Na bomboneira, mano É Com 2 minutos de jogo O professor nos escalou Pô, vou ouvir Então, então Beleza, profe Marquei esse gol aqui Contra o River Plate Fomos campeões da Copa da Argentina E, mano Foi história linda da minha vida E sobre o Matheus Daqui a pouco Daí eu não dou nem os dois dias Pro Flamengo contratar ele Ou o Real Madrid Bah, é! E São Paulo, meu Foi 3x1 pro Tricolor, né? Se estamos no final do ano Tem gol do Luciano Mentira! Porque pelo jeito Tem gol do Luciano Todo ano Todo jogo Final Começo de ano E aí meteu um gol de bike E, mano, pra mim O destaque da partida É muito interessante, né? Que se a partida foi no sábado E sábado de noite Pra madrugada Teve o retorno De Mark Tyson Rings Mas foi uma luta Bem amigável Mas o que não foi amigável A luta que não foi amigável Foi entre o Thiago Volpi, mano Que foi ligado já logo Nem no 220 Foi nos 440 Volpi E deu um socão Até derrubei o fone Na cara do Hernando E sabe o que é o mais legal De tudo isso? Que o juiz Ignorou Segue a sua Essa seria a música Do Hernando Que levou o socão Do Volpi E, bom, acho que é isso O jogo É difícil de parar As coringas do Diniz É só chamar o Bid Nacional Que isso resolve Fechou? Ou também, né? O grandissíssimo Lanuso Mas vamos continuar Bom Internacional Atlético-Guaniense Na verdade, o contrário Atlético-Guaniense Internacional 0x0 É Teve cartão vermelho Teve Thiago Galhardo Galhardo, mano Galhardo Mano O que aconteceu com o cara? Parece que sem o cu dele Para jogar Mas, mano O Galhardo Eu falo com maior tranquilidade Era para ser disparado Até na frente do Marinho O craque do Brasileirão, velho Mas por conta do cu dele Não sei se é por conta do cu dele Para jogar tanta bola Perdeu o pênalti, mano É Rodrigo Moledo Foi expulso O Intercavalo Paraguaio Mesmo Não é mesmo? É uma disputa boa, mano É a briga para ver Quem não quer Se campeão brasileiro, tá ligado? Pode, mano Papo reto O Goiás Vai ser campeão brasileiro Porque Flamengo Só quer ficar no cheirinho O Palmeiras É, o Palmeiras É pode ser O São Paulo Não ganha nada Faz oito anos Vai continuar assim Vai fazer oito anos Ou vai Não, já fez Vai fazer oito anos E vai continuar assim Acho que por mais uns quinze anos Não é mesmo? É, pô O Internacional Cavalo Paraguaio Atletico Mineiro Não pode ter bicampeonato Então já tem um Não quer mais É conquistar o outro Tá ligado? E, pô Talvez o Não, o Fluminense Não dá Que tem um contra-ataque cardíaco, né? Que é Fred Ganso Nenê E Woodson Então, mano Não sei Para quem vai sobrar o Grêmio O Renato Não está nem aí Para jogar futebol Só quer de futebol Então, não sei O que vai ganhar isso aqui O Corinthians Está lá fundando, mano Está afogado em dívida Tá ligado? Não, o Cruzeiro Putz, o Cruzeiro Está jogando aonde mesmo? Série B, né? Hum Então o Cruzeiro Também não vai ganhar nada, não Pô, enrolei Mó parte do tempo Nesse vídeo Mas, gente É isso Não vou falar sobre o jogo Entre Grêmio E Goiás Tá ligado? É Mas calma lá Que não acabou Putz, gente Encerrando o vídeo Sem falar a melhor parte, né? Sem falar a melhor parte Teve empate Também sem gols Entre Fluminense e Bragantino Se não vem ao caso Porque não tem gols Não tem resultado Mas agora sim, meu parceiro O Vasco, mano O Vasco Tomou de 4 do Ceará Até tossir, meu parceiro Eu já encerrando o vídeo Eu esqueci, mano É que sabe o que eu ia fazer, mano? Eu ia encerrar esse vídeo Só que eu falei Não, o pessoal vai achar Que encerrou E vão me xingar já Eu ia fazer um minuto de silêncio Ficou um vídeo em silêncio Ao Vasco Um vídeo não Um minuto em silêncio Ao Vasco Só que o pessoal Acha que ia encerrar o vídeo, né? Só quando eu for do Vasco Não teria entendido a referência Mas o Vasco Tomou de 4 E, gente É isso, né? Não tem muito o que falar Só tenho aqui da risada mesmo Se você é Vasco Aí você só tem a chorar E se você não é Você não tem a dar risada mesmo E se você é torcedor do Ceará Dá mais risada ainda Que o time está em boa fase Então, é Não vamos passar no minuto de silêncio, não Vamos fazer isso lá 10 segundinhos Já está bom, tá? Então, homenagem ao Vasco Clube Regatas Vasco da Gana Vamos fazer 10 segundos de silêncio Ao time que está murco Acho que já deu, né? Então é isso, gente Obrigado por vocês assistirem o vídeo Estamos juntos Hoje foi um vídeo mais longo Não sei porquê Sei lá Só foi um vídeo mais longo Então, gente Como eu falei Me ajuda aí, mano Me ajuda me motivando Curtindo o vídeo Se inscrevendo Comentando, tá ligado? Me dando dinheiro Brincadeira Mas, gente É isso, mano Me ajuda aí Curtindo o vídeo Compartilhando o real Pô Estou fazendo agora Estou fazendo isso aí Porque eu quero voltar com isso É algo que eu gostava de fazer É algo que eu vi Que o pessoal estava, tipo Não tinha 2 milhões de views 200 mil views 100 mil views Mas era um certo pessoal Que estava assistindo, tá ligado? Esse vídeo acho que deu Não sei, não lembro quantas views Mas deu até com um bom número Então, gente Me ajuda aí, fechou? Obrigado a todos que estão assistindo Tamo junto Um grande beijo É nóis Tchau